Sua voz tá quebrando demais? Tá rolando aquela falha, aquela voz meio raspada na região médio, agudo? Ali quando você começa a entrar nas notas agudas? Pois é, a gente chama isso de quebra vocal. Todo mundo tem uma quebra vocal, não é só a sua voz. Quer um exercício pra resolver isso? Bora lá, vem comigo! Só que pra começar, você precisa se inscrever aí no canal, clica em todas as notificações porque tem vídeo novo toda semana e não esquece de curtir, tá bom? Se você tem uma dúvida ou uma dificuldade específica, coloca aí nos comentários também, que de repente eu posso pegar a sua sugestão e gravar um vídeo pra você, tá bom? Olha só, quebra vocal é normal na voz de todo mundo. Todo mundo tem uma passagem de voz de peito para a voz de cabeça. Um dos exercícios mais clássicos pra você trabalhar isso é o famoso nem-nei-nei. Nem-nei-nei-nei-nei-nei-nei-nei-nei-nei. Mas muitas vezes, pra quem é iniciante e ainda não domina a voz mista, já é muito difícil esse nem-nei-nei. Então você pode simplesmente fazer convogais fechadas, lembrando que evite força, evite volume demais quando você começar nas notas graves. Então eu nunca faria um... Esse som é muito forte. Eu preciso fazer mais suave, mais leve. Diminui a voz, diminui a intensidade. Porque é isso que vai fazer você trabalhar essa conexão entre registros para a sua voz parar com a quebra. Vamos fazer juntos? Vem comigo. Serve tanto para as vozes masculinas quanto femininas. Os meninos vão começar em... Meninas, oitava acima. Tudo leve e suave. Tudo bem? Mesmo que role um falsete, uma voz mais levinha, tudo bem. O mais importante é você não fazer força para que não quebre, não raspe a sua voz. Então, todo mundo leve e suave. Bora, vamos lá. Vamos lá. Aqui começa a mudar para as vozes femininas. Deixa mudar para as vozes masculinas. Deixa mudar para as vozes masculinas. Mais um. Mantenha leve e suave. Vou voltar para as vozes masculinas. Vou voltar para as vozes masculinas. Voltei. Mantenha leve mesmo na volta. Mantenha leve mesmo na volta. Mantenha leve mesmo na volta. Mais um. Mantenha leve. Mantenha leve. Mantenha leve. Mantenha leve. Isso aí. Se você praticar isso aqui pelo menos umas três vezes, umas três repetições por dia, já vai começar a transitar melhor o seu registro de peito para registro de cabeça. Perceba sempre que se a voz está raspando, quebrando, falhando demais Tem uma relação direta com potência, volume, força física Então sempre reduz a voz Porque isso vai te ajudar a trabalhar melhor essa conexão Tá legal? Depois que você fez umas três repetições com a vogal U Você pode também exercitar com a vogal I A mesma coisa E vai começar a trabalhar um outro tipo de qualidade de filtro na sua voz Ainda pensando na conexão vocal Então você volta o vídeo, faz uma vez com U Depois se você quiser, já pode mudar para fazer com a vogal I Tá legal? As duas vogais fechadas vão ajudar a transitar na sua quebra O mais importante é leveza e suavidade Ah, mas tá muito fraco, não tem problema O mais importante é você conectar, fazer essa conexão acontecer Porque quanto mais você repetir e mais exercitar Melhor vai ficando a sonoridade e a suprosidade vai embora Ok? Não esquece de deixar like Se quiser sugerir um tema, coloca aí nos comentários E não esquece de se inscrever e clicar aí no botãozinho de notificação Tem vídeo toda semana pra você Beleza? Vamos treinar e resolver essa quebra vocal Na descrição do vídeo tem uma série de outros exercícios lá do Spotify Exercícios gratuitos que vão te ajudar a treinar outras técnicas vocais Então entra no link e exercita porque isso também vai ser bacana pra sua voz Ok? Até o próximo vídeo Tchau Tchau